O sono aperte Mas não hesita em convidar-te És tu que escolhes Fazer direito ou dormir até tarde Tu és direto e eu vou tentar não ser cobarde Mas a tua chama afeto Eu até sou daqueles que arte Tu és completa e eu me dá Dá sempre receio no meu quarto Em encantar-te a fazer o que sei Para teu espanto eu encanto no meu canto Como eu canto num tom brando Para ser franco eu nem sei se faço bem Mostras interesse para eu esconder O embaraço e eu embalar desde o começo A tentar forçar um abraço Fico tentado e agarro o teu braço Mas tu não deixas e pedes-me espaço Mas que se lixe Quem não arrisca não me pisca E eu via que faísca até bem antes do conflito Sentes um misto? Eu sei aquilo que viste Não disseste mas sorriste E eu aí apercebi-me Eu sou honesto Estou contigo sem pensar no resto E como sou-me deste tudo o que se exprime Apesar do quentinho chega-te à larara Aconchega-te no meu colo para quebrar barreiras Deita a cabeça no meu peito Há maneira casqueiras Temos uma noite inteira Nossa fora brincadeiras Passam horas e eu sei encantado Sem melhoras no engato Eu é que fui engatado Dou-te provas de ataque Não quero ficar empatado Não é falta de vontade Mas acho que estou entalado Metendo a lata de lado Vou ser um gajo ambicioso A cruzidade matou o gato Eu já estou bem curioso Servo-te mais um pouco Tornou-se um ciclo vicioso O meu vício é o teu corpo Desde o início Vício O que é que querias baby? Se a vontade não te falta a mim Muito menos vai faltar ok? Então nós vamos bem Não digas que me enganei Se não fui eu que te engatei Assim estamos com um homem de palavra Dito e feito Fecha casa a chave Mas a teu carro está no chuveiro Esperava acabar a noite Contigo no chuveiro Se me falha um objectivo É claro que me chatei Curva atrás de curva Rotunda Segue a rotunda De terceira para segunda Ao ritmo da chuva Um som mais íntimo na coluna Na altura certa E tu segura Sem intrigas Metes uma mão na perna Eu sem pressão Mas o coração acelera E para juntar a emoção Na visão Uma reta Afinal Aquele que alcança Sempre espera Não é qualquer um que avança Só aquele que se esmera Vira à esquerda No caminho que ela indica A zona é fina Mas não é o nariz Que ela empina Não vejo novelas Daquelas que a TV ensina Apenas contra tempos Os vineses fico eu por cima Tiras o cinto Eu já sinto a despedida Foi bom ter vindo Admito Não vinhas sozinha Mais valia Uma ida Sem a volta Imaginem ela Volta eu sem resposta O resto adivinhas O que é que querias baby? Se a vontade não te falta A mim muito menos Vai faltar ok? Então nós estamos bem Yeah Não digas que me enganei Se não fui eu que te enganei Assim estamos bem Assim estamos bem Oh Yeah 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 Assim estamos bem Assim estamos bem